O governador Antônio Anastasia assinou em Washington um novo contrato com o BID. A parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento vai garantir 137 milhões de dólares para investimentos em Minas nas áreas social e de infraestrutura. Os recursos serão aplicados em projetos de transporte como o ProAcesso, que é o maior programa de pavimentação de estradas do país. O governador Antônio Anastasia lembrou que grandes investimentos como esse sempre se revertem em benefícios sociais e melhoria da qualidade de vida da população. O banco confiou em Minas, confiou nos mineiros, confiou no nosso governo e nos faz esse empréstimo para investirmos na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, do povo de Minas Gerais. A parceria do governo de Minas Gerais com o BID começou ainda em 2003. Os especialistas do banco vêm acompanhando de perto a gestão do Estado e estão convencidos dos bons resultados alcançados nos últimos oito anos. Essa é uma operação inovadora, que de fato só pode ser feita com aqueles clientes que têm a capacidade de montar e executar os projetos, porque eles só vêm os recursos do BID na medida que alcançam as metas do projeto. Isso é uma evidência da capacidade do Estado, não só de montar, mas também de executar esses projetos prioritários. Fala muito bem dessa capacidade e é uma modalidade que o banco está querendo usar cada vez mais com vários clientes, mas por enquanto começamos com aqueles que têm essa capacidade demonstrada como o Estado de Minas Gerais.